Então, continuando rapidamente aqui, ó, cheguei até esse ponto aqui, ó, referente à viga V1, deixa eu clicar aqui, então, V1 de novo aqui, ó, segue o cursor, é aqui onde eu tô passando aqui, ó, a seta, aqui também é V1, tá? E aí, eu encerro a V1, tá? Então, agora, vou passar para a V2, segue o cursor aqui, ó, V2 é essa aqui, ó, a seta aqui, ó, e V2 é essa aqui, ó, então, 2,5 mais 2,5 mais 2,5, 7,5, tá? E aí, tem que perceber que V1, então, V1 segue a seta, V1, V1, V2, V2, então, V1, 5,5, V2, 7,5. Tem que entender que V1, que a viga V1, ou as vigas V1, vou falar a viga V1, ela tá apoiada na viga V2, tá? Então, por isso que eu começo os cálculos pela V1, agora eu vou para V2. E aí, tem que entender também, olha aqui, ó, segue a seta V1, tá? Na V1, tá vendo? Ela tá, ó, apoiada aqui, segue a seta e apoiada aqui. Tem mais alguma coisa aqui no meio? Não. Aqui também? Não. Então, por isso, o perfil da viga, o efeito de cálculo da V1 é esse aqui, ó, ou seja, eu só tenho a carga uniformemente distribuída, tá? Aqui, no caso, já é a linear, ok? Então, para V1. Agora, você tem que entender, deixa eu voltar aqui, ó, que na V2, eu tenho essa V1 chegando aqui, ó, então, essa V1 tá apoiada aqui, ó, eu tenho uma outra viga aqui, ó, que não é o correto, mas tá, vou chamar de V1 por enquanto. Que tá aqui, ó, que tá chegando aqui, e essa outra aqui, na mesma direção, que tem 5 metros também, V1, vai, que tá apoiada aqui, ó, só que aqui eu tenho o pilar e aqui eu tenho o pilar. Quando eu tenho essa viga apoiada aqui, ó, chegando no ponto onde eu tenho pilar, é... Para efeito de cálculo, eu não vou considerar, tá? Então, aqui, ó, tem a viga V2, tá vendo que tá chegando aqui? Logo embaixo do pilar, eu risco, desconsidero. Essa viga aqui, ó, eu risco, desconsidero, porque tem pilar. Agora, essa aqui segue a seta, e aqui, ó, embaixo tem pilar? Não. Então, consequentemente, eu tenho que levar em consideração os cálculos. Então, ó, segue a seta, tá vendo aqui, ó, eu tenho que ter uma carga aqui, ó, concentrada aqui, uma outra aqui, uma aqui, né, e outra aqui, certo? E aí, qual que é essa carga? É o cortante que atua na viga V1. Então, vamos lá, ó, então, por isso, que para a viga V2, eu tenho esse entendimento aqui, ó, eu tenho a viga, ó, segue a seta. Então, eu tenho a viga aqui, ó, onde eu tô passando a seta, a V2, bi-apoiada, dois apoios. E lembra lá, ó, tá chegando a V1 aqui, ó, e a V1 aqui, ó. Então, eu tenho que considerar essas duas cargas concentradas aqui, ó. Então, além da carga uniformemente distribuída que eu considerei para V1, segue a seta, eu considero também essas duas cargas aqui, ó, essas duas cargas aqui, ó, concentradas, eu tenho que considerar elas, que são as cargas que chegam aqui, ó, vou pensar nessa V2 de baixo aqui, ó, fazer o cálculo dela aqui, segue a seta. Então, aqui, ó, eu tenho uma carga concentrada e aqui eu tenho uma carga concentrada em virtude da V1, que tá apoiando aqui. Então, aqui, ó, eu tenho uma carga concentrada que é o cortante da V1 e aqui também. E daqui até aqui 2,5, daqui até aqui 2,5, daqui até aqui 2,5. Tá? Então, vamos lá. Então, é isso que tem que entender. Daqui, ó, até aqui 2,5, daqui até aqui 2,5, daqui até aqui 2,5 metros. Tá? Para essa minha viga. Então, esse conceito tem que dominar ele. Para calcular de maneira correta. Então, ó, é, novamente a flecha. Estou falando da V2, V2. V1, acabou. Tudo bem que eu posso voltar depois, como eu falei, para calcular, para verificar o esforço desalhante, mas, por enquanto, acabou. Estou falando de V2 agora, agora é V2, tá? Então, primeiro, flecha. Deslocamento vertical, né? Então, segue aqui, ó. Segue aqui, ó, a seta aqui, ó. Vamos pensar que a viga está aqui, ó. Deixa eu ir lá embaixo. Deixa eu ir aqui, ó. Eu tenho essa viga aqui, ó. Está mais perto, né? Eu tenho essa viga aqui, tenho apoio aqui, apoio aqui, ó. Tá? Então, quando eu coloco essa carga, e ver, o que vai acontecer com essa viga? Ela tende exagerando a fazer a barriga aqui embaixo. Então, se a barriga... E onde que a flecha vai ser maior? A barriga vai estar mais baixa. Bem no meio do vão aqui, ó. Vamos pensar que passa aqui, ó. Então, daqui até aqui, ó. Esse deslocamento na vertical, a cota vertical é a flecha. Então, qual que é o tamanho da minha V2? Vamos lá na figura. V2 é essa aqui, ó. Que é essa aqui. A mesma coisa. 2,5 com 2,5 com 2,5. 7,5. Então, só pegar o 7,5, eu passo para centímetro. Multiplico por 100, 750. Estou considerando viga de piso. Então, divido por 350. Então, a flecha máxima admissível, ou deslocamento máximo admissível, por norma, é 2,143 centímetros. Tá? Então, o primeiro cálculo aqui, ó. Bem simples. Ó, o tanto que o entendimento é simples. Então, vamos lá. Depois, cargas. Aí, o que que acontece? Tem que ser feita uma observação, e ela tem que ser feita com cuidado. Então, ó, aqui, ó, eu calculei a V1. Se você não tem isso aqui, ó. Se você não acompanhou, tem que pegar as aulas anteriores e dar uma olhada. Tá? Aí, bem devagar, para tentar realmente entender, né? Então, aqui, ó, na V1, a V1 acabou aqui, ó. Perceba que a V1 só tem a carga uniformemente distribuída aqui, ó. Que esse Q aqui, depois QR, que é o Q real. Para V2, o que que eu falei? Tem isso aqui, ó. Eu tenho essa situação aqui, ó. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que calcular por etapas. Então, na primeira etapa, o que que eu vou fazer? Eu não tenho essa carga uniformemente distribuída e essas duas cargas aqui concentradas. Então, eu vou dividir por etapas. O que que eu vou fazer primeiro? Primeiro, segue a seta aqui, ó. Eu vou riscar esse e esse e vou calcular só com essa carga aqui, ó. Primeira etapa. Depois, eu faço o inverso. Eu vou considerar essa carga aqui e considerar essa e essa aqui, ó. Então, são dois momentos distintos. E aí, eu vou somar, né? Porque quando eu somo essa com essa aqui, eu tenho as cargas, eu tenho a carga ou as cargas totais na minha viga aqui apoiada. Então, e aqui, ó. Deixa eu comentar também aqui, ó. Para a viga V1, qual que foi o... Aqui, ó. Qual que foi o cortante real? Da viga V1. Aula para trás aí. Real é 3,508,5. Então, esse 3,508,5 é o que está aqui, ó. Na viga V2. 3,508,5. 3,508,5. 3,508,5. 3,508,5. 3,508,5 aqui, tá? Para não ter dúvida. Então... Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou levar em consideração só a carga uniformemente distribuída, etapa 1. Então, eu sei que é 550. Aqui, ó. 550 quilos por metro quadrado. Então, eu sei isso aqui. Então, ó. 550. E aí, vamos pegar a área de influência dessa... Minha viga V2. Então, a viga V2 está aqui. Qual que é o comprimento dela? É 7,5 aqui, ó. Segue a seta. E daqui até aqui, ó. É 5, né? Dessa V2 até essa V2 aqui, ó. V segue a seta. V2, V2. A distância é 5. Então, qual que é a área de influência dessa V2 de baixo aqui, ó? Segue a seta. É na metade aqui, ó. Então, a área de influência vai ser aqui, ó. Então, consequentemente, 2,5 por 7,5. Então, a área de influência da V2 é 2,5, 7,5, 2,5, 7,5. Acho furado que não tem como eu editar. E o que sobrar fica para de cima, né? V2 de cima. Tá? Então, vamos lá, ó. Então, para linearizar, porque no caso, eu falei da área de influência. Então, é uma dimensão vezes a outra. Vamos chamar de comprimento vezes largura. Para linearizar, eu vou considerar, eu não considero o comprimento tudo da minha viga, que é 7,5. Eu pego a outra dimensão da área de influência, que é 2,5. Então, 550 vezes 2,5 dá o mesmo lá. 1.375. E aí, eu vou calcular a força, o cargo concentrado, no meio do vão. Vou pegar aqui. Então, aqui, ó. V2 segue a seta, 7,5. Então, para a carga uniformemente distribuída, bem no meio do vão aqui, ó. Eu tenho aqui essa força P, ou essa carga concentrada P, para efeito de cálculo. Então, ó. O P aqui é L. É a minha carga linear vezes o L. 1.375. Aí, o L mudou. Agora é 7,5. Então, tá dando 10.312.000 KGF. 10 toneladas lá no meio, lá da viga. Então, ó. Agora, eu posso calcular os esforços. Importante o momento do fletor. Então, para a viga bi-apoiada, é só para a carga uniformemente distribuída, tá? Só para a carga uniformemente distribuída. É etapa 1. Depois, na etapa 2, eu levo em consideração os cortantes. Então, é o QL2 por 8. Agora, na viga V1. O cortante é QL por 2. As equações são essas aqui. Só empregáveis para vigas bi-apoiadas. Então, quando eu faço aqui, os valores são esses. 9.668 KGF metro é o momento atuante máximo. Lá no meio da viga. E o cortante máximo é de 5.156,3 KGF lá nos apoios. Então, agora, o que eu vou fazer? Calcular o momento de inércia mínimo necessário. Esse aqui é o preliminar, que depois eu faço uma correção. Tá? Então, mesma situação da V1. A equação é a mesma. 0,013. Eu acho que é o 5 por 384 da equação aqui. E, de novo, eu já recebi questionamento dessa equação aqui. Já teve até, inclusive, salvo engano, quem assistiu a aula, falar que tá errado. Não tem nada de errado aqui. Essa equação aqui é uma equação empregável por engenheiros que fizeram material para Gerdau Assuminas. Então, a equação tá correta. Só que você tem que interpretar ela, né? Nos livros de graduação, você vai ter lá, flecha, que é o delta, é igual a 5 por 384. Aí dá isso aqui, ó. Aí você tem que saber que esse P aqui, ó, é igual a QL. Tá vendo? P é igual a QL. Então, eu poderia substituir no lugar do P aqui, Q vezes L, vezes L ao cubo. Aí ficaria Q vezes L à quarta. Aqui o momento de inércia, ou a flecha, né? Porque aqui eu posso multiplicar cruzado, eu posso descer o I pra cá e a flecha pra cá. E aí esse 2.000 aqui é o módulo de elasticidade, que é o exão. Tá? No caso aqui, eu adotei ele como 200, né? 200 vezes 10 à nona pascal. Nos livros, você pode encontrar, acho que é 205. Mas eu trabalho com 200. E aí, nessa equação aqui, ó, você manipula do jeito que você quiser. Ou seja, se eu jogar aqui o meu P, que é esse aqui, ó, em KGF. Aqui, ó, se eu jogar aqui em KGF, o E tem que estar em KGF. Esse E aqui tem que estar em KGF. Se eu jogar aqui metro, comprimento, aqui, ó, no E tem que ser KGF por metro pra poder dar a unidade correta. Então, o que é isso? É compatibilização de unidades. O que eu fiz aqui, ó? Eu adoto essa equação e aí, ó, vamos lá. É igual a 0,013, que é uma constante, tá? Aqui, o P. Lembra que o P aqui deu 10 mil KGF? Vou usar em tonelada. Então, só dividir por mil. Dá 10,3125. Aí, aqui, é tonelada. É TF, tá? Tonelada. Aqui, é centímetro. Então, aqui vai ficar centímetro. 750. Esse 2 mil aqui, é só pegar o módulo de elasticidade, que é o ESA, o maiúsculo, e aí passar pra TF. Aqui, tá em TF, tonelada força, por centímetro quadrado. Em aula anterior, não sei quanto tempo tem, eu apresentei esse cálculo aqui, ó. Então, aqui já tá TF por centímetro quadrado. E a minha flecha aqui, ó, em centímetro, tá? 2,43 centímetros. Então, vou poder, ó, aqui tá centímetro, aqui tá centímetro, tá certo. Aqui tá tonelada força, aqui tonelada força, tá certo. Aqui é tonelada força por centímetro quadrado, então, tá compatibilizado a unidade. O que eu tô querendo dizer, é que você não pode colocar, por exemplo, aqui a flecha em metros e colocar aqui o comprimento em centímetros. O resultado vai dar errado aqui, ó. Se você colocar o P aqui em KGF e colocar aqui, por exemplo, em Newton aqui, ó, o 2 mil, vai dar errado também, tá? Aqui tá correto e as unidades são compatibilizadas. Aí dá 3.195,9 centímetros, tá a quarta. Então, ó, pra viga V2, levanta-se em consideração apenas a carga uniformemente distribuída, ou seja, segue a seta, considero isso aqui por enquanto. E risquei aqui por enquanto, o momento de inércia mínimo necessário é aquele calculado. Então, ó, vamos lá. Obrigado.